Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as informações do Poder Executivo Federal. Anunciado para novembro, leilão da distribuidora de energia de Goiás, Celg D, controlada hoje pela Eletrobras. Quem tem outras informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Thaisa Dias. Olá, Thaisa. Olá, José Luiz. Cinco grupos já demonstraram interesse pela compra da empresa. Inicialmente, o leilão seria no mês de agosto, mas foi adiado por falta de compradores. O edital deve ser lançado no mês que vem e o valor mínimo para a aquisição da companhia é de R$ 1,792,00,000. A venda da Celg D será o primeiro teste para o projeto de desestatização do governo do presidente Michel Temer. Paulo Pedrosa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, destacou a importância de ações como essa. Será bom para os consumidores desses estados. Será bom porque vai trazer investimentos para o país. Isso é o momento que nós mais precisamos, investimento e emprego. Algo que é pouco percebido. Será bom para o conjunto dos consumidores de energia do Brasil. Porque hoje essas distribuidoras são as que puxam a média da qualidade do serviço de distribuição para baixo, infelizmente. Então, na medida em que essas distribuidoras sejam compradas por operadores mais eficientes e elas melhorem a qualidade do seu atendimento, essa melhora da quantidade da qualidade vai se refletir na média e isso vai ser capturado para beneficiar os consumidores do Brasil inteiro. E nesse momento, o presidente Michel Temer está reunido aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Eles conversam sobre o Livro Branco da Defesa. Esse é um documento atualizado de 4 em 4 anos e que traz informações para esclarecer a sociedade brasileira e a comunidade internacional sobre as políticas e ações da defesa para a segurança e para a proteção da soberania nacional. A última versão do Livro Branco é de 2012. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos deve ser aprovada ainda este ano no Congresso Nacional. Esta é a expectativa do governo, que tem como prioridade reorganizar as finanças no Brasil e retomar o crescimento. Priorizar o programa de ajuste fiscal. Esta é a ideia do governo federal que está reunindo esforços para aprovar ainda neste ano a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos do governo. Esta PEC deve ser votada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados na semana que vem. E segundo o relator da proposta, deputado Darcísio Peronde, deve ter a votação concluída na Casa até o final de outubro. Eu devo apresentar o relatório na próxima terça-feira e na quinta-feira aprovar na comissão. E na outra semana já votar no primeiro turno. Nós queremos mandar na última de outubro. E o Senado, o rito é menor e o Senado vota em 30 dias. O Brasil precisa, senão haverá um colapso fiscal. A PEC fixa um limite para as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não pode ser maior que a inflação do ano anterior. Se o projeto for aprovado ainda este ano, já começa a valer em 2017. A proposta é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos e passe por uma revisão no meio do período. Para você não batizar tudo isso, o primeiro passo é dar credibilidade ao governo. E a credibilidade só vai vir se a gente tiver um prazo um pouco mais extensivo. Então eu acho que o prazo de 10 anos, com a revisão para os próximos 10 anos, ele já é salutar, na medida em que eu acho que vai ajudar, inclusive, o Brasil a fazer orçamento. A proposta não reduz verbas da saúde e da educação. A principal resistência é esse discurso equivocado de que a saúde e a educação vão perder recursos. Não é verdade. Se a economia continuar como está em 2016, no ano que vem, sem a PEC, os recursos que serão investidos, tanto na saúde quanto na educação, serão menores do que em 2016. E com a PEC, esses recursos serão muito maiores do que foi em 2016. Portanto, é apenas uma questão de vencer uma batalha da comunicação. E essa comunicação nós temos que fazer com eficiência. O rebanho bovino brasileiro alcançou a marca recorde de 215 milhões e 200 mil cabeças em 2015. O crescimento foi de 1,3% em relação a 2014. Os números foram divulgados há pouco pelo IBGE. A região centro-oeste é a principal produtora responsável por 33,8% do gado nacional. Recorde também na pecuária suína, que cresceu mais de 6% e chegou a 40 milhões de cabeças no ano passado. Termina amanhã o prazo para entrega das declarações do Imposto Territorial Rural. 5,4 milhões de declarações são esperadas. O ITR é um imposto cobrado todos os anos dos proprietários rurais. O vencimento da primeira cota ou da cota única do imposto é 30 de setembro. A multa por atraso na entrega da declaração é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Mais informações em receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.